Boa. Não, beleza. A gente começou aqui o sorteio, o Serjão tá saco olhando o saco. A primeira pista... Fala aí, Serjão, qual que é a primeira pista? Primeira pista, Austrália. Mostra o papel pra todo mundo aí. A câmera. Mostra pra câmera o papel. Não, não, não. No iPad a câmera tá na frente. É a frente, é na frente, ô, Serjão? Isso, Austrália. Boa. É isso aí, Serjão. Segunda pista, vamos lá. Chacoalha o saco. Estados Unidos. USA. Segunda pista. Bora. Terceira pista, Serjão. Vamos lá. Abu Dhabi. Mostra aí na câmera. Boa. Todo mundo viu aí. Quarta pista. Quarta pista. Hungria. Mostra na câmera aí. Hungria. Hungria é a quarta pista. Vamos lá, Serjão chacoalhando o saco. Pra quinta pista, galera. A gente tá indo pra quinta pista. Quinta pista vai ser a Índia. Índia é a quinta pista. Vamos lá, galera, pra última pista. Última pista. Serjão chacoalhando o saco. Serjão chacoalhando o saco. Última pista é a Coreia. Coreia. Isso, Serjão. A pista acabou. Tá. É isso aí. São seis pistas, galera. As pistas acabaram. Agora o Serjão vai sortear os pilotos. Isso. Não, não. Os carros. Os carros. Os carros. Ô, Serjão. Os carros. O piloto não. Os carros primeiro. Os carros. Os carros. Os carros. É, os carros primeiro. Isso. O carro da primeira equipe. Vamos lá. Chacoalha o saco. O carro da primeira equipe. Primeira equipe é a Ferrari. Boa. Ferrari é a primeira equipe. Vamos lá. Segunda equipe. McLaren. Segunda equipe. Vamos lá. Terceira equipe, Serjão. Sauber vai ser a terceira equipe. Boa. Boa, Serjão. Isso aí. Chacoalha o saco, Serjão. Lotus. Lotus é a quarta equipe. Boa, Serjão. Vai, chacoalha o saco, menino. Chacoalha esse saco. Mercedes. E a última equipe é? Última equipe é Red Bull. Boa. Agora os pilotos, Serjão. Coloca todo mundo no saco e chacoalha, meu amigo. Chacoalha. Primeiro piloto para a Ferrari. Primeiro piloto para a Ferrari. Será quem? Vini. Vini na Ferrari. Que maravilha. Segundo piloto na Ferrari. Quem será o segundo piloto na Ferrari? Paulinho. Tô vendo, tô vendo. Paulinho. Vini e Paulinho na Ferrari. Agora, segunda equipe é a McLaren, hein? Ângelo. McLaren. Primeiro piloto da McLaren, Ângelo. Segundo piloto. Segundo piloto da McLaren. Allen, Allen, junto com o Ângelo, McLaren. Terceira equipe, galera, é a Sauber. A Sauber, vamos lá. A Sauber vai ficar com quem? Saiu o Serjão na Sauber. Serjão, primeiro piloto da Sauber. Quem vai ser o companheiro de equipe do Serjão? Adriano. Serjão e Adriano na Sauber. Serjão e Adriano na Sauber. Agora, a quarta equipe vai ser a Lotus. Lotus pro da Bica. Da Bica na Lotus. Da Bica, o primeiro piloto da Lotus. Quem vai ser o companheiro de equipe do da Bica? Será o... Black na Lotus. Da Bica e Black na Lotus. Boa equipe, boa equipe, boa equipe. Na Mercedes. Quem vai ser o piloto da Mercedes? Primeiro piloto da Mercedes é o... Mateus. Mateus perna. Mateus perna é o primeiro piloto. Quem que vai ser o companheiro do Mateus na Mercedes? Será o... Felipe. Palhacinho. Felipe. Palhacinho. O companheiro de Mateus na Mercedes. E a Red Bull vai ficar com o... 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 O piloto... O primeiro piloto é o Rafa. Rafa... Rafa pra Red Bull. E o último piloto da Red Bull com o Rafa, será? Ah, ô... Ah, não, Sergião, tá certo. São só 11 piloto. O Rafa vai correr com o boot. O Rafa vai ser o computador. Boot. Mais nada, Sergião. É isso aí. Foi tudo sorteado. E, mano, os caras não vão acreditar que caiu eu e o Paulinho na Ferrari. Os caras vão falar que eu me treta. Mas, Sergião, ó... Valeu. E, mano, obrigado aí pelo sorteio, ó. Excelente, cara. Entra aí que tá todo mundo. Entra aí. Oi! Tudo bom? Tudo, tudo bom sim. Prazer, prazer. Tá bom, Sergião. A gente tá esperando você na live aí. Aquele abraço, cara. Tchau, tchau. Vou desligar. Tchau.